É a evidência objetiva da destruição. Aí só foi grilo, desmatamento, madeireiro, conflito. Quantas ameaças a senhora já recebeu? Sobreviver para não morrer. Estou triste de ver que a terra que eu vivi não tem mais árvores, só tem... Até década de 70, era tudo verde, tudo mato virgem. Da década de 70 para cá, a ocupação da região aqui aumentou muito. Primeiro eles chegam no processo de exploração madeireira e eles vão expandindo. Isso vai junto com a grilagem, porque eles já vão se dizendo donos de uma terra que nunca foi deles. E aí eles começam a exploração madeireira. Em seguida eles começam a estrutura de pastagem e aí a terceira frente que é a subida do boi. Essa região aqui é a região do sul do Amazonas, né? Região conhecida como arco do fogo. Ela tem influência aqui por fazer fronteira com Rondônia, né? A questão da pecuária, de pastos, né? Desmatamento. Os incêndios aqui, eles acontecem em locais que tem atividade humana, né? Onde tem as fazendas, né? Tem as cidades, né? Porque é a questão da pecuária, né? Esse ano mesmo aqui, agora, a gente vê que foi pouco. Não teve queimadas, não teve mais muito, não. Você vê aí, ó. Não tem queimada em lugar nenhum, praticamente. Tem desmatamento, sim. As coisas realmente mudou. Mudou e tá avançando muito por causa desse governo. Os asfalto é tudo que a gente precisa, né? Pra nós aqui vai um boom, né? Tudo melhora, né? O nosso lugar aqui é a pecuária que manda aqui. O Tarcísio tá empenhado nisso aí? Vai sair. Eu não vou dizer quando vai ficar pronta, né? Porque tem aquela época de chuva que você não pode fazer nada. Agora tinha ali aquela história de balseiro que interessava não ter pista, etc. Muita coisa em jogo. O pessoal ambientalista Chita, que a conta também. Desde esse período que ela ganhou tráfego, de 2014, a gente vê um movimento muito intenso de investimento e de preparação de toda essa cadeia, que essa infraestrutura vai movimentar, né? E a gente vê o processo de expansão das invasões muito forte no eixo da estrada, devido a baixa governança, sobretudo a baixa governança ambiental na área. São pessoas que já vêm subindo o Brasil em todo esse processo de expansão da agropecuária, do sul, do sudeste e que ocuparam Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Sul de Rondônia e agora entra no sul do Amazonas. A cultura sulista, ela está suplantando, transpondo a nossa cultura. Está sendo invadida terra pública, porque ao longo da BR 319, do seu eixo, tem uma faixa de dois mil metros de cada lado da estrada, que eles chamam área fundiária. Mas atrás desses dois mil metros, ao longo de praticamente toda a estrada, é unidade de conservação ou assentamento. Então, eles entram, os dois mil metros são a porta de entrada, mas nenhum deles se contenta em ficar nessa faixa. Então, eles vão avançando para dentro das unidades de conservação. Para nós, melhora muito, melhora muito, porque a gente pode levar essa produção para Manaus e pode comprar, trazer coisas de lá industrializado que chega mais barato para nós aqui. Porque tem coisas aqui que você vai comprar, você não vai pagar o frete de uma moto, você não paga o frete dela vindo de Manaus, você paga vindo de São Paulo. Por que isso? Então, desde uma doença que morreu várias pessoas aqui por falta de socorro, acidenta a pessoa, é precária a nossa ambulância aqui. Então, é um carro que vai e não sabe se volta. Então, a gente depende muito da BR. O ramar é um caminho mais largo, não pavimentado, de terra, que vai ligar distrito de Belo Monte à realidade. E realidade, ela está localizada bem na margem da BR 319. E é um empreendimento que está acontecendo sem vistoria alguma, é ilegal, sem licenciamento, sem consultar aqueles que vão ser diretamente impactados, que são comunidades tradicionais, são comunidades indígenas. Ele já está afetando, né? Ele tanto abre as espinhas de peixe dos ramais, como ele propicia as grandes invasões dos territórios, tanto das unidades de conservação, como das terras indígenas. A abertura de ramais é parte da capacidade instalada que esse grupo de invasores traz. Para onde eles vão, a abertura de ramais é parte da estrutura que eles têm que ter para fazer o trabalho de exploração e de extração de madeira e tudo. Então, eles pegam o eixo da rodovia da BR 319 e vão para poder ir adentrando na floresta, no centro da floresta. No caminho, eles vão tirando tudo o que tem. O agravante nisso tudo também é que esse ramal está sendo feito, né? E, para ele ser feito, tem que derrubar bastante floresta dentro de duas reservas, estadual e uma outra nacional. E aí, também, nós temos bem perto de uma dessas reservas, que é a Balatatufari, uma terra indígena demarcada, terra indígena Juma, que é uma terra indígena que sofre bastante pressão de entrada de madeireiros. Mais recentemente, eles falaram sobre a retirada de ouro nessa região e que isso pode atingir diretamente, né? É uma área que vai ser afetada, com certeza. Desmatamento, invasão de garimpo, aumentou demais. Se você ver na imagem, você ia ficar triste. Então, é uma mentira do governo. Localização, garapé ouro, garimpo rolando, o PC, o governo areia. Vou contar até 10 e partir. 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL O pessoal da saúde já fizeram os estudos dos peixes, já está tudo contaminado. É uma coisa que também a gente não aceita extração de ouro. A pessoa faz extração e deixa o mercúrio lá, entendeu? E a gente está sentindo que a pressão está grande. Que não é só quando o Bolsonaro anuncia que ia legalizar os garimpos dentro da terra indígena. Só de anúncio já chama todo mundo para a região. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje a gente não vive bem na própria nossa casa, na nossa aldeia. porque eles mandam jagunço, mandam pessoas matar a gente, perseguir a gente, pegar nossos filhos. A gente não sabe o nosso futuro. Digo assim que a gente tem direito à compensação, mas pelo menos direito de viver tranquilo, né? Porque as compensações um dia ela acaba. A gente vê aí as situações de vários parentes aí que entraram nesse mundo de compensação, de mitigação, de poder ganhar um recurso, de poder ganhar um carro, por exemplo, porque dali um dia acaba. E isso traz muito mais coisas para a aldeia, que é a questão da desunião. Porque você acaba tendo essa rivalidade, coisas que nunca aconteceu, né? A compensação acaba gerando isso. Porém, hoje em dia, nós estamos no século XXI. A gente não é contra o progresso. A gente quer também progredir junto. E pensar um pouco mais alto. A ideia hoje em dia é a gente, tecnicamente, trabalhar, tudo certinho na forma da lei, né? Trabalhar a agricultura, né? De monocultura dentro do nosso território, que é plantio de soja, arroz, milho. Olha, é uma situação assim que a gente fica preocupado, né? Porque isso não acontece só com o povo mundurucu, né? Tem outros povos aí que estão sendo impactados, seja com o agronegócio, com a pecuária, com o garipo, né? E isso deixa-se preocupado, porque isso causa muitas das vezes uma divergência dentro da aldeia, né? Mas a ideia não é brigar contra o parente. Sei que isso, hoje em dia, o próprio governo federal, ele abriu margem para isso, né? Para a violência, digamos assim. Hoje em dia, a gente aprendeu a conviver com a BR, né? Não é que a gente se acostumou, a gente está aprendendo a sobreviver com essa nossa nova realidade. E nós não podemos fugir disso. É um empreendimento desse gigantesco, a gente sabe que traz benefícios e também traz consequências, coisas ruins, né? Nós estamos aqui na beira do Rio Tapajós e não queremos sair daqui da nossa comunidade, porque aqui é um lugar muito abençoado, fica perto, na beira do rio, entendeu? Eu acho que não vai trazer melhoria para a nossa comunidade. Hoje nós vivemos aqui nessa comunidade, aqui a gente não vê assalto, não vê muita morte. A morte aqui é a morte natural mesmo, velhice, alguma doença. E a gente fica com medo disso, violência. Não, eu não acho ruim. Eu só fico imaginando assim, o barulho é só um pouco, né? Passa, vai embora, acabou. As casas até tremer. É, tremer. As telhas vão quebrar. A partir do momento que vai vir esse desempreendimento, vai ficar muito difícil para a gente, entendeu? Por moradores, por pescadores que vivem da pesca, entendeu? Nós não queremos sair da nossa comunidade e vamos lutar até o fim para nós continuar a nossa comunidade. Talvez sim, talvez não, né? Porque não vai ser totalmente na área onde eles pescam, né? Porque eles pescam no rio, né? E essa vai ser feita na estrada, na mata, né? Vai mudar. Com certeza vai. Com certeza ele vai tirar um bocado, até porque da renda de alguém por aqui. Como o comércio, que é supermercado, açougue, restaurante, isso aí vai acabar um bocado, velho. A nossa renda aqui é os caminhões. Ou seja, entrando no trem, sabe lá quantas mil toneladas ele não leva, né? Ele vai tirar um bocado desses caminhões aí, ó. E para nós, que está no ramo de caminhão, não vai ser uma boa opção, né? Por causa que tem muito pai de família que sobrevive disso aí, né? Entendeu? Vai tirar muito emprego de muita gente, né? É complicado isso aí. Então, eu acho que eles tinham que rever o conceito certinho, ver se vai ser bom ou não, né? Para não prejudicar o amigo caminhoneiro da estrada, né? Não é só nós aqui, nós somos a BR inteira. A briga nossa aqui é nós com os caminhoneiros contra o governo. Juntar com eles a coisa vai ficar feia, ó. Segundo o levantamento, ela passa bem no local que nós temos aqui hoje. Em frente à fazendinha do meu pai, que já tem 40 anos morando aqui na comunidade. Quando foi passar ferrogrão, como era parque, não poderia. O que o governo fez? O governo falou assim, vamos passar ferrogrão na beirinha da BR. Mas só que é o seguinte, ele já tomou a nossa terra, agora ele toma mais de 100 metros da frente das casas, onde a gente já tem a plantação, tem o criame de peixe, outros tem a... Cada um tem a sua atividade. Brigar com o governo federal não é fácil, e com os sujeiros do Mato Grosso não, porque eles têm dinheiro. Só que é o seguinte, eles vão passar isso do que é nosso, e eles não vão passar assim também. Para passar aqui vai ter que ter uma negociação, no caso contrário vai ter consequência. Cada ação tem uma reação. Se eu pegar hoje, botar uma pena aqui, eu sou índio, eu baro uma ferrogrão. Por que é que eu brasileiro com CPF eu não posso barar ferrogrão? Vai ser no braço, nós estamos aqui no braço. A plantação de soja vai aumentar. Então isso, a gente já está sentindo, não é que vai trazer, depois da construção do ferrogrão. E a gente já está vendo que o impacto já está grande. O leilão do ferrogrão pode ir, a empresa pode ganhar, mas na hora de construir, a gente vai ter que brigar com o peito. A nossa briga é o seguinte, vamos afastar o parque da beira da Bela 63, para nós também poder produzir um saco de soja ou milho. De caso contrário, nós não vamos aceitar o ferrogrão para sair. Cadê os nossos direitos? Nós só temos direito para votar para ele? O assentamento da Terra Nossa, ele foi criado em 2005, né? O propósito dele era a gente sobreviver dos oitalqueiros, da agricultura familiar, e também para a gente explorar a reserva, né? A gente ia viver uma vida digna, que era a da castanha, que a castanha dá muito dinheiro, né? Que hoje a gente não tem nem para remédio. Todas as crianças, todas as pessoas, iam lá pegar fruta, nem tinha de qualquer tipo de fruta ali. O único que eu vim, deu para ele, que foi o que ele fez logo. Arrancou tudo. Aquele lá, aquele lá a gente tem já aqui dentro do assentamento. Isso aqui é para a gente cobrir, né? O que é o que? O que o presidente deu para a gente a reforma aglária. Minha raiva, entende que eu dou de chorar, porque tira a castanheira. A castanheira dá o fruto para a gente. Entendendo? Os bichinhos comem também no mato, comem. Está vendo? Muitas coisas que dão fruto, não pode derrubar. Não pode derrubar. Não tem de ter a mentalidade. Isso aí, de primeiro, ficava a coisa mais linda, de tanta ipê, de tanta flor que tinha, hoje em dia você vê, aí não tem nada. Aqui só está tendo conflito de grileiros. Está virando fazenda, porque expulsa, né? os pequenos, e os pequenos vai no incro, e o incro não dá moral de nada, nós estamos abandonados. E quando esse só estiver maduro, ou estiver já grandão, que tem de pôr a veneno para madurar, Aí é que é. O talho de secante, eu acho. Aí eu acho que, do jeito que o vento é de trabalho aqui, eu acho que vai me atingir. Os grileiros estão avançando, com o apoio de outras associações, que paralela por aí, porque eles fomentam a venda de lote, dizendo que o INCRA vai documentar as pessoas, que o INCRA não arranca ninguém de cima do lote. É, o que ninguém quer, diz que ia arrendar para mim aqui, eu não arrendo não. Aqui está mais fácil, eu morri aqui na espécie inteira, que eu pedi para o INCRA, para me sobreviver. E mesmo que eu não fazia para me sobreviver, eu tendo só isso aqui, eu vendo com meus olhos, as minhas galinhazinhas, vendo meu gadinho aqui, olhando, já é um prazer na minha vida. E saber que foi o INCRA que me deu. Essa terra aqui você ganha com o governo? Daqui foi um tempo da Dilma. Você tem que ter que ter que ter que ter? É. Da Dilma você gosta? É, da Dilma. Eu não topo muito não, porque ela deu muita forçadinha para as mulheres, as mulheres cagando e mijando na cabeça dos homens. Mija mesmo. Ficou os homens sem valor. Não gosto disso não. Deus deu a oportunidade para nós mandar. Se eu mandar, dentro do respeito, do amor, nós desmistrar a mulher. Agora a mulher está desmistrando o homem. Qualquer coisinha, e as polícias e a lei só tem para a mulher. Uma mentira da mulher vale para 200 verdades do homem. Ah, rapaz. O nome do meu presidente, que eu gosto dele. Você colocou aí? Foi. Bolsonaro. Bolsonaro? Eu sou o Bolsonaro. Senbi, o Ibama, não pode derrubar. Como é que eles vão dar licença para ferrogrão passar? Márcio, mas ferrogrão é governo, é gente rico, é hebrário mágico, eles falam desse jeito, né? Então, eu não sei nem te dizer. Eu só sei que diz que vai passar, mas eles não falam nada com a gente, não chamam a gente para uma audiência pública para poder explicar, pelo menos explicar o que é. e eu não sei. Pode plantar soja aqui dentro? Não, não pode. Ela não é agricultura familiar? Tem lei, mas os funcionários não fazem acontecer as coisas. Não planta soja. É agricultura familiar. Tu já viu algum agricultor plantar soja? O que um agricultor vai fazer com soja? Me diz para mim o quê? O que está acontecendo é que o INCRA se acamou. Porque a pessoa que o INCRA chega, vê uma terra dessa toda mercanizada, toda cheia de soja, aí é de um agricultor. Sem nenhuma galinha, sem nenhum cachorro. O agricultor cria cachorro, a galinha é porco. Não é plantação de soja, não. O agricultor que disser para mim que ele é plantador de soja, ele é um mentiroso, um baita de um laranja. Que nós não sabemos nem o que é que faz com soja. Essa ideia já existia desde 1970. A ideia era de integrar para não entregar. Essa estrada começou no lado do Mato Grosso, que é a Transpantaneira, algo em torno de 140 quilômetros. A parte do Mato Grosso foi concluída. Ela tem seus problemas, mas ela já é hoje uma estrada concluída, onde está se trocando as pontes que eram de madeiras por pontes de concreto. A intenção agora é concluir a parte do Mato Grosso do Sul, com essa intenção de realizar essa estrada verde, para poder ligar Poconé a Corumbá. Só Deus mesmo que pode falar para nós. Mas é um perigo isso aí. É roubo, droga, esses troços. Aqui em Poconé, graças a Deus, nós estamos bem. Mas pinta. Muito bicho vai morrer. Porque é só carro, outro vai matar mesmo, por matar. Aí, Corumbá, para ligar aqui, não sei não. Só Deus mesmo. Qual que é a intenção disso? É desenvolvimento do turismo e também diminuir o caminho. Hoje, se você quer sair de Cuiabá para Corumbá, você vai ter em torno de 1.200 quilômetros. Se você for por Poconé, isso vai ficar no máximo em 400, 450 quilômetros. O meu pensamento é que nós não podemos ficar isolados. Muitos pensam que o que a gente quer é o desenvolvimento. Mas, na verdade, a gente quer fazer com que o homem pantaneiro, ele tenha acessibilidade. Até nesses casos de queimadas, se não houvesse a estrada, como que o Corpo de Bombeiros, as entidades que são capazes de apagar o fogo, conseguiriam chegar nessa região. Só tinha a estrada e o fogo queimando, na beirada, o senhor de carro, o senhor tinha que passar violento. Porque o fogo estava brabo mesmo, brabo mesmo, que esse aí foi uma limpeza no Pantanal. Eu sei que quando quando nós assustamos, o fogo estava chegando. E nós não temos que ser fogo três dias. Pagava, quando assusta, ele pulava, né? Voava, né? Como o tempo muito seco que estava. Eu sei que quando de tudo ou nada, quando assusta, a roça foi embora. O que você chama roça, Ju? Ah, eu tinha aqui, era tudo quanto é coisa, né? Aqui é o ganha-pão nosso, né? Queimou tudo. Aqui o Pantanal, lá para o Pantanal Paraguaizão. Esse fogo do Pantanal aqui foi para Poconé, tudo, lá para o Poconé, tudo. Queimou dos dois lados. Quando nós saímos de barco aqui, com o turista aqui, não aguentava com fumaça, muita fumaça, né? Você não chegava a 100 metros, mais ou menos assim, você não chegava a nada. Muita fumaça. Eu não era capaz de chegar com a quentura. Aí eu, quando eu vi o fogo alastrar assim, né? Falei, antes melhor a gente ter que conservar a saúde, né? Porque o fogo é perigoso demais, rapaz. Não é capaz de falar de onde ele nasceu e nem quem que começou esse fogo. Quando essas coisas assim, aí não parece, não parece o dono. e eu sei que é o fogo bem. Por que que é esse fogo aí? Porque o pessoal fala do raio, fala que está muito seco e pode ter uma combustão pequena. Mas tem abertura de passagem também? Com certeza. Infelizmente, são coisas que a gente não pode dizer abertamente, senão você é castigado, né? Mas 90% do fogo, ele é... Abertura de passagem. Agora vamos saber quem que está, né? quem que está queimando, quem que está com o fogo. Está difícil. Tristeza que dever, assim, que nós aqui trabalha independentemente até mesmo de governo, né? porque antes, usando aí atrás, vendia pro governo federal e entregava na escola. Era um tipo de ajuda até que a gente tinha, né? Ajuda entre aspas, né? Porque a gente vendia, né? Mas tinha, né? Como receber. E agora não, né? Isso tem... E assim, tudo é a força do braço, né? É o suor da gente que foi embora, que queimou tudo, né? O fogo é aquela cadeia destrutiva, né? Porque vem, queima a planta, aí ela perde o solo, ela vai se enfraquecendo. Os passarinhos ficam sem alimento. Capivara queimado, tatu queimado, e aquela revoada de pássaro voando, que parecia que eles estavam caçando um abrigo, que estava fugindo. Eu meditei assim, coloquei eu, ser humano, fugindo de um... de uma... uma presa que vem pra te pegar. Me toquei muito na questão de que o homem tem que saber preservar. Recurso financeiro é algo que é necessário pra se viver na realidade que a gente tem hoje. Mas não é algo que é essencial na nossa cultura. pra melhorar, a gente queria que o governo voltasse a ajudar na questão da fiscalização, que é a obrigação do Estado fiscalizar as terras inteiras. A luta agora é dos jovens. Eles aqui vão continuar a luta pra defender terra, progresso, o rio. A gente já resistiu mais de 500 anos, né? 520 anos de resistência, não é 520 dias, não é 520 segundos, né? Isso levanta mais ainda a coragem pra lutar e dizer, né, que nós estamos aí na luta pela vida, né? Pela vida dos povos indígenas, pela vida das populações, pela vida do mundo, na verdade. Obrigado.